Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje vamos desenhar uma personagem que surgiu aí muito e ela tem um traço muito antigo, muito antigo não, muito interessante e tem um pouco, eu achei um pouco de mangá antigo, sabe? Me lembra alguns animes antigos e tal, que é a Conição. Eu não lembro agora qual é o anime, mas eu vou colocar tudo bonitinho aí pra vocês na descrição. Então se você já sabe o que tem que fazer, vai logo deixando aquele like, por favor, é novo aqui no canal? Inscreva-se e vamos pro vídeo de hoje. Eu tô aqui com uma folha A4 e eu resolvi desenhar ela deitado, com uma folha deitada, caso vocês queiram que eu finalize esse vídeo e tal, eu vou passar o desenho que eu vou fazer com uma folha A5 menor e vai ficar do tamanho certinho, vai ficar até aqui grandinho. Então vamos lá começar o nosso desenho. O rosto da nossa personagem lembra muito mangá antigo, então a gente faz um círculo, define o rosto dela, ela vai estar olhando pra frente, então vai estar retinho. Esse daqui. Lembra aquilo que eu já falei sobre fazer rosto feminino, que o rosto feminino sempre é... É mais fininho aqui, tudo é mais delicado? É exatamente isso que a gente vai trabalhar. Então, aqui essa parte de cima, depois do maxilar, é mais abertinho. Tenta já fazer exatamente o mesmo tamanho, porque a gente tá fazendo a cara de frente. E aqui é bem delicadinho mesmo, o rosto dela é bem pequeno, com o queixo bem fininho. Feito o rosto dela, né, contorno do rosto, eu vou fazer a boquinha dela, que quase não vai estar aparecendo. O nariz também é exatamente a mesma coisa, quase não vai estar aparecendo, só que vai estar aqui em cima. E o olho dela vai estar bem aqui, ó, nessa linha aqui. O olho dela também eu achei muito lindo. É um olho mais fechado, né? Normalmente, meninas, tem os olhos um pouco mais abertos, o olho dela é, tipo, bem oriental mesmo, sabe? É um pouco mais abertão. E tem uns detalhes muito bonitos o olho dela. Parece que essa pontinha aqui não se toca. Aqui assim, é meio grossinha aqui essa ponta. Mas ela não toca com o da parte de cima. E o traço daqui de cima é grosso. O olho dela é grandão. A sobrancelha dela não vai estar aparecendo muito. E o outro olho é praticamente a mesma coisa. Então, é só repetir o que a gente fez desse lado. Só repete. É um olho bem fechadinho, né? Comparação aos outros. Vamos aqui logo fazer a sobrancelha. A sobrancelha não. A gente vai fazer a orelha. Essa orelha aqui dela vai estar aparecendo mais do que a outra. Essa aqui vai estar aparecendo, vai estar na mesma linha do nariz que a gente fez. Uma orelha pequena e redondinha. Faz aqueles detalhes de dentro da orelha e tal. A outra vai ter uma mecha de cabelo vindo... Vindo bem aqui. Então, vamos lá. O que eu falei que ela parece um personagem de anime antigo é por conta do cabelo e esse traço do roxo. Eu não sei porquê, mas me lembrou um pouco de anime antigo. O cabelo dela vai estar com essa franja... Assim, ó. Bem certinho aqui. Daqui pra cá, todas as pontas vão ser... Direcionadas pro lado de lá. Vai estar algumas grossas, algumas finas. Vem puxando com traço lá de cima. E todas vão estar nessa direção. Então, é bem simples fazer tudo isso daqui. Já daqui... Pra o finalzinho... Vai estar uma mecha tocando aqui logo embaixo... Da linha dos olhos, né? Logo... Praticamente na linha dos olhos. Puxa bem pra fora. E volta pra dentro. Vai ter... Esse formatão aqui o cabelo dela. Então, a gente vai ter aqui, ó. Franja e... Uma... Mega franjona aqui, assim. E... Lembra essa ponta que a gente fez aqui, ó? Essa ponta vai vir uma curva... Pro outro lado. E juntar tudo... Com... A ponta daquela franjona que a gente fez. Pra ficar melhor vocês verem direitinho... Eu vou apagar isso daqui, ó. Ó, apagando direitinho você consegue ver... Esse... Esse rosto. Essa outra ponta aqui do cabelo dela. A curva vem pra baixo. E finaliza bem aqui. Aqui, a gente vai pro... Corpo dela. Ela vai tá com a coluna inclinada pra trás. E ela vai tá com o uniforme. Mas antes da gente fazer esse uniforme... A gente vai fazer... Todo aquele processo aqui, ó. O busto dela. A mão dela vai vir... Pra cá. Vai tá segurando uma coisinha, né. Aqui tem um cotovelo e tal. E ela tá inclinando... A costa dela, né. Essa parte de cima aqui. Pra frente. E a cintura vai tá meio assim, ó. Pra trás. Então, a linha do corpo dela vai tá assim, ó. Então, a cintura dela vem pra cá. Pegando aqui também atrás da... Do braço. Aqui. Vemos um pouco da bunda. Se caso a gente consiga fazer mais aqui embaixo. Mas basicamente é isso. O que que a gente tem aqui? A gente tem aquele uniforme colegial. Então, em cima desse... Desse esboço que a gente fez. A gente consegue trabalhar o uniforme dela. Aquela gola... Social padrão. Que não é difícil. A gente faz ela. Pega o contorno dela logo aqui no finalzinho da orelha. E a outra logo aqui no queixinho. Abaixo dessa gola, que eu não finalizei aqui. Vai ter... É... O detalhe da camisa branca de dentro. Mas vai ter um laço logo aqui abaixo. Então, vamos fazer esse laço pra eu poder finalizar essa gola branca que tem aqui. O laço dela é um laço vermelho e preto colorido. As listras não estão deixando eu ver direito, mas é um laço até que grande. Mais ou menos assim, bem grandão. E as listras vão estar, tipo... Então, aqui a gente finaliza a gola. A gente pode fazer... Desse lado aqui vai ter o cabelo vindo... Tocando um pouco no laço. Indo pra fora. E as pontas bem largas aqui no final. Faz a outra mecha. Vai pra fora. E deixa as pontas largas. Depois a gente finaliza essas pontas aqui. Mas deixa só assim pra gente ter... Como fazer aqui o ombro dela. O ombro dela vai estar exatamente onde a gente pegou aqui e fez o círculo. Dobra um pouquinho. E dá um volume pro braço. Lá embaixo. Então, aqui temos o primeiro ombro. A gente faz aqui a orelha. Mesma coisa, em direção do nariz. E essa daqui vai estar... A pontinha dela vai estar escondida. Então, está escondida aqui na nossa franja. Esse outro lado aqui. A gente fez aqui a gola branca da camisa de dentro, né? Mas além dessa camisa de dentro... Ela vai ter um blazer. Blazerzinho que também tem uma gola. O blazer vai estar no contorno dessa gola branca. Também é muito fácil fazer essa cola de blazer. Praticamente a mesma coisa. Só muda que fica mais longo essas abas que tem aqui. Pronto. Aqui a gente pode fazer o ombro. O porquê esse ombro dela está bem acentuado? Porque blazer, ele tem essa parte dos ombros bem acentuados. Tanto em homens quanto em mulheres. Sabia? Blazer... O tecido do blazer é mais durinho. Ela vai estar com a mão fazendo um pouco de pressão no peito dela. Então, aqui a gente vai ter o peito. Vocês viram que o busto que a gente fez, pegou bem aqui, ó. Ficou exatamente certinho onde tem que ficar o peito dela. Seria também a mesma coisa se caso fosse um homem. Sempre eu faço esse busto para definir o tamanho, a altura, de onde vai estar o seio, né? O peito do personagem. Vai vir um pouco para baixo. Tipo como se fizesse pressão, sabe? No peito dela. E como a mão está longe, as mãos dela vão ficar em uma proporção até que pequena. Bem curta mesmo. Bem pequenininha em comparação ao corpo dela. Porque ela está se inclinando para trás. A mão dela está para trás. Então, basicamente, a mão dela vai estar aqui, ó. A gente vai ter que fazer a mão dela. Antes da gente finalizar aqui. Aqui não está pegando mais nada. Como o corpo dela está para cá. A gente pode fazer aqui um pouco do blazer. O finalzinho do blazer. E ela vai estar com aquela saia rodada colegial mesmo. Bem colegial. A gente pode fazer aqui, ó. Como não vai estar pressionando tudo, a gente só faz os riscos para baixo. Pronto. Pode fazer um bolsinho que tem aqui. Desse lado aqui tem um restinho de cabelo dela. O cabelo dela faz uma curva bem aqui. Mais curva para fora aqui. Muito bonito. A gente pode finalizar esse cabelo aqui e depois a gente só explica a mão, né? O cabelo dela vai estar com uma outra mecha vindo daqui de trás. Finalizando aqui embaixo. Essa mecha vai ser grande aqui. Essa daqui vai estar grudando com essa daqui de baixo. Tem alguns fios soltos só para dar um ar mais... Sabe? Mais cabelo solto, alvente e tal. Essa daqui. A mãozinha dela... Nossa, a mãozinha dela eu vou ter que tentar explicar. Vai ser bem pequenininha. As duas vão estar segurando a alça da bolsa. Então, a gente faz o final da manga da camisa aqui. Do blazerzinho dela. Pode fazer aqui, ó. Os botões. E um pouco de dobra da roda do blazer e tal. Essa primeira vai estar segurando essa alça. E a ponta dessa mão dela vai estar toda para baixo. Porque ela está segurando, né? Está assim para baixo. Parece Lego, né? Se você já viu o Lego, está parecendo o Lego. A outra vai estar um pouco mais simples. Só vai estar as pontinhas mesmo. E essa última separada. A gente pode fazer a alça. Quase não vai estar aparecendo. A bolsa dela vai estar aqui. Sabe aquelas malas? Malas. É estilo... É estilo 10mm mesmo. As malas. E... Para baixo. E aqui temos a nossa... Cone? Conição? Comissão? Vocês viram que eu fiz ela uma proporção até que interessante. Caso a gente queira, vocês queiram que eu finalize ela, deixa muito like. Eu estou falando sério. Se vocês deixarem muito like e eu ver que esse vídeo vocês gostaram, a gente vai passar ela para uma outra folha. E finalizar ela, quem sabe também, na pintura, né? Então, deixa esse like se você gostou desse vídeo. Se você tem sugestões de algum personagem, por favor, deixa nos comentários qual personagem você quer que eu faça. E lembre de ativar o sino. Gente, muito poucas pessoas conseguem vir ver meu vídeo assim que eu lanço o vídeo. Então, se você puder ativar o sino, vai estar ajudando bastante. E caso você queira fazer esse desenho, me marcar lá no Instagram, eu vou repostar. Eu sempre reposto. Todo mundo que manda os desenhos para mim, eu vou repostar no meu Instagram, nos stories. E eu conto com vocês. Tchau!